Agora eu vou mostrar a minha Bahia pra vocês Sou a mistura de chiclete com banana Se eu não sei quantas semanas de folia e carnaval Sou o corró, bacana, doutro, magastino, animando Mejo nino do sertão ao litoral Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Sou a lagoa do Abaeté No meio da praça da Sé Sou o Caetano em festival Eu sou o mar numa jangada de Caíme Sou o som da voz sublime do Betânia em grão Eu sou o Beto, o Orotum, o Rua Arposa Sem coragem, besta em brosa, surral em alto astral Assessorista do elevador, Lacerda Vem a ver que você é da toda pista original Sou perante lá no mercado modelo Eu que vendo muito zelo é de setre, coisa e tal Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Aqui eu deixo todo o meu axé Você já sabe como é a minha gente do meu lugar Viva a Bahia, de todos os santos Por todos os cantos, me põe a cantar Sou a baiana de sorriso largo Nas festas de largo de hoje e amanhã Eu sou a água da lavagem da ribeira Do bom fim do rio vermelho de Itapuã Em Salvador, São São Tera, Palitano e na Bahia Sou baiano ontem, hoje e amanhã Todo brasileiro se amarra na folia Pois o Brasil foi batizado na Bahia Eu quero ouvir Toma aí a porreta Eu quero ouvir Ela me convidou pro orculto Dizendo que era curto Muito fácil de acessar Pediu que eu criasse um e-mail Pois este era o melhor meio para se comunicar Contou sobre uma internet Disse que se eu quisesse era só conectar Vixe, eu perguntei Conectar o que? Eu sou nascido lá na serra Meu beijo foi uma gamela Meu brinquedo maracá Sou carente de estudo E o que conheço do mundo é festa de vaquejada Um bom forró dilatado A perneira chapéu bornal Não conheço internet Nem meia e nem disquete Mas sem matéria de fler Sou rei desse lugar Morena, se tu quiser Deixa a tecnologia que eu te mostro a magia Numa noite de luar Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Crie um site de ternura Para conquistar você Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Crie um site de ternura Para conquistar você Ela me convidou pro orgulho Dizendo que era curto Muito fácil de acessar Pedi que eu criasse um e-mail Pois espera o melhor meio Para se comunicar Contou sobre uma internet Disse que se eu quisesse Era só conectar Aí eu perguntei Conectar o que? Eu sou nascido lá na serra Meu beijo foi uma gamela Meu brinquedo maracá Sou carente de estudo E o que conheço do mundo É festa de vaquejada Um bom forró dilatada Perneira, chapéu, bornal Não conheço internet Nem meia e nem disquete Mas em matéria de flerto Sou rei desse lugar Morena se tu quiser Deixa a tecnologia Que eu te mostro a magia Numa noite de luar Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha Pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Crio um site de ternura Para conquistar você Aí tão bom vai ser Eu deleto a vergonha Pra o amor acontecer Aí vai ser tão bom Aí tão bom vai ser Crio um site de ternura Para conquistar você Música Segura o clima gente Não fale mal do meu país Música Não fale mal do meu país Da minha gente esse povo varonil Fale da França, da Itália, da Espanha, da Rússia ou da Alemanha Mas não fale do Brasil Fale da França, da Itália, da Espanha, da Rússia ou da Alemanha Mas não fale do Brasil O mundo inteiro está com dor de cotoveiro Porque somos 30 campeões de futebol O Recife é a capital do preto Caruaru é a capital do forró São Paulo e Rio é samba, música é sertaneja Belém do Paracapita, do Carimbó E a Bahia, Holodun e a Foché Fale mal de quem quiser, mas o Brasil ainda é melhor Não fale mal do meu país Da minha gente esse povo varonil Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha Mas não fale do Brasil Não fale mal do meu país Da minha gente esse povo varonil Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha Mas não fale do Brasil Não fale mal de um país igual ao nosso Porque existe um pouco de inflação Em toda parte do mundo existe favela Pelinos de rua, corrupção e ladrão Nosso país deu Noel e Pixiguinha Deu Lampião e Gonzagão, rei do Guaião Deu Parincisso, Rui Barbosa e Rei Pelé Fale mal de quem quiser, mas o Brasil ainda é melhor Não fale mal do meu país Da minha gente esse povo varonil Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha Mas não fale do Brasil Canta galera Não fale mal do meu país Da minha gente esse povo varonil Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha Mas não fale do Brasil Levante a mão pra vida ensinar Em sinal de paz No toque da sanfona a festa começou Bonito! Vamos mostrar pra o mundo como é que se faz Mais alta ação a paz, meu Brasil! Sem paz o mundo não presta Eu vou plantar nessa festa Na emoção com você Um pé de paz e harmonia na roça da poesia Quem pede a paz faz a vez Quem é do bem não faz guerra O povo aqui dessa terra Prazer É vida, é festa, é folia Que eu vim aqui pra viver Pra ensinar e aprender A arte da alegria Levante a mão pra viver Levante a mão pra vida ensinar Em sinal de amor Todo mundo! Levante a mão pra vida ensinar Em sinal de paz Sinal de paz Sinal de paz Sinal de paz No toque da sanfona a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Levante a mão pra vida ensinar Sinal de paz 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 No toque da sanfona a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Chão, chorororão Chão, aperreio Chão, chão, chorororão Saia pra lá que tô no meio Chão, aperreio Chão, aperreio Que arranca Vesgruda Te manca Que a vida é peça E a folia Que eu vim aqui pra viver Pra ensinar e aprender A arte da alegria Levante a mão pra vida em sinal de amor Levante a mão pra vida em sinal de paz Sinal de paz Sinal de paz No toque da sanfona a festa começou Vamos mostrar pro mundo como é que se faz Chão, chorororão Chão, aperreio Chão, chão, chorororão Saia pra lá que tô no meio Chão, aperreio Te arranca Que estuda Te manca Que a vida é peça E a folia Que eu vim aqui pra viver Pra ensinar e aprender A arte da alegria A arte da alegria A arte da alegria A arte da alegria Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa fome, passa sede Sem fingir, sem reclamar Mas há uma diferença Passarinho eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho e teu amor Mais há uma diferença Passarinho eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho e teu amor Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor Quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Dizem que a sorte Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei O que fui gostar de ti Meu amor Isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Dizem que a sorte Que é cega Só agora acreditei O que fui gostar de ti Meu amor Isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Alimentar essa ilusão Quem ficou dentro de mim Quem ficou dentro de mim Machucando o coração Música 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 Eita que essa música me remete Ao tempo de criança Lá na minha terrinha Barro vermelho Curaça Alô meu amigo Paulão Chora aí danado Vai Música Quando o menino Pulei seda Eu tirei espinhos Carrapicho Nas canelas Nas mãos Música 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 Carapicho Carrapicho Ninho Nas canelas Minho de passarinho Sassi cliente Sassi pererê No ritmo ino Se cair bora Me enrola O mundo e corda Ensina o que Música Banho em beira de rio, carina, toca a mão na loca, tiro na perdiz Menino feliz, mente, cresce o nariz Arapuca no mato, medo, lobisomem na cancela, guerra de mamona Não pega carona, loma de caminhão Mamãe, a roupa nova, também vou passear Na igreja tem quermesse, a missa vai acabar Mamãe, eu também vou, se você não deixar Vou ficar na janela, só pra ver ela passar Mamãe, a roupa nova, também vou passear Na igreja tem quermesse, a missa vai acabar Mamãe, eu também vou, se você não deixar Vou ficar na janela, só pra ver ela passar Quando o menino pulei seca, tirei espinhos Carrapicho nas canelas, nas mãos, nenhum de passarinho Sassi, pererê, no ritmoinho, se cai, bora, não rola Fumo de corda, ensina o caminho Banho em beira de rio, carina, toca a mão na loca, tiro na perdiz Menino feliz Menino feliz, mente, cresce o nariz Arapuca no bar do medo, lobisomem na cancela Guerra de mamona Não pega carona, loma de caminhão Mamãe, a roupa nova, também vou passear Na igreja tem quermesse, a missa vai acabar Mamãe, eu também vou, se você não deixar Vou ficar na janela, só pra ver ela passar Mamãe, a roupa nova, também vou passear Na igreja tem quermesse, a missa vai acabar Mamãe, eu também vou, se você não deixar Vou ficar na janela, só pra ver ela passar Vou ficar na janela, só pra ver ela passar Se casamento fosse bom, não precisava testemunha Pra que padre, pra que juiz? E o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom uma briguinha de ciúme Ciúme é o tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só pros dois E o melhor, a briga vem depois É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém Se casamento fosse bom, não precisava testemunha Pra que padre, pra que juiz? E o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém De vez em quando é bom uma briguinha de ciúme Ciúme é o tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só pros dois E o melhor, a briga vem depois É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Amor, 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 amor Não faz mal a ninguém Isso é que é o bom É viver bem Eita que essa aqui é lá no fundo do baú Alô, minha Mariana Nasci lá na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Eu disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora É gaúcha de verdade, de fato provado Usa chapéu branco, não baixa a espora E eu que estava vendo o caso ficar complicado Disse a Deus, Mariana, que eu já vou embora Nem bem roubeu o dia, me tirou da cama Ensilhou o tortilho e ganhou o campo afora Eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou uma soiteira e veio contra mim Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora E ela de zangada foi quebrando tudo Arrumou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei diz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Adeus, Mariana, que eu já vou embora Só Deus sabe o que vai ser De mim depois desse triste adeus Quando a noite tristeza vem Eu bem recordo os carinhos teus Quem tem amor distante só buça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembra aquele dia lá na estação Eu bem quase chorando, me acenando a mão Foi príncia despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante só buça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembra aquele dia lá na estação Eu bem quase chorando, me acenando a mão Foi príncia despedida e eu chorei também Eu bem, eu bem, eu bem, eu bem O meu amor não esperou que eu me defendesse Se brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu e me expulsou Eu sei que eu errei, mas qual o homem que não erra? Pulei a seca, me estrepei Agora o nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem, me queira bem Faça-se não, vamos acabar com esse tormento Oh paixão, meu bem, tá tudo bem, me queira bem Vamos de novo, tá me arrebentando o coração Com certeza eu sei que morro de desgosto E vamos lá, tenta esquecer Abra um sorriso para mim Já cansei de estribuxar nesse colchão E você dando um chá de costa em mim Vem cá, se encoste meu, eita que amor Tão demorado Sei que estou pagando meu erro É duro, tanto amor, ser rejeitado Sei que estou pagando meu erro É duro, tanto amor, ser rejeitado O meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo, me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual o homem que não erra? Pulei a seca, me estrepei Agora o nosso amor está em guerra Pulei a seca, me estrepei Agora o nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça senão Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza sei que morro de desgosto E vamos lá Tente esquecer Abra um sorriso para mim Já que sei distribuir o chá nesse colchão E você dando um chá de costa em mim Vem cá, se encoste meu Eita que amor Tão demorado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Sei que estou pagando meu erro É duro tanto amor ser rejeitado É do po vazão Goladi, goladi O maior porro, pelo que eu vim dizer, na praia da ilha você pode crer O maior porro, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha você pode crer O maior porro, pelo que eu vim dizer, é na praia da ilha você pode crer O meu corrompeu, cê vai dizer Cê tá praia da ilha, cê pode crer Que às dez da noite o corrompeu já tá de peça Pomeira pra sanfone sofrer, vê chegar mordeiro Tem no café o caldo de feijão no bar Comer o negócio escuto, só no chino é no xia É xilinique, 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 xilinique Xilinique e a poeira levantar É xilinique, xilinique, xilinique Se a gente quer um ripico, cabra nos abombatar É xilinique, xilinique, xilinique Xilinique e a poeira levantar É xilinique, xilinique, xilinique Se a gente quer um ripico, cabra nos abombatar E às dez da noite o corrompeu já tá de peça Pomeira pra sanfone sofrer, vê chegar mordeiro Tem no café o caldo de feijão no bar Comer o negócio escuto, só no chino é no xia É xilinique, xilinique, xilinique Xilinique, xilinique e a poeira levantar É xilinique, xilinique, xilinique Se a gente quer um ripico, cabra nos abombatar É xilinique, xilinique, xilinique Xilinique e a poeira levantar É xilinique, xilinique, xilinique Se a gente quer um ripico, cabra nos abombatar Música Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do brinco, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do brinco, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Linda quando tá sorrindo Seu encanto vai bolindo com seu coração Seu olhar brilha como estrela Fica muito mais bonita, cheia de emoção O fogo do desejo acende Bem ligeiro um homem prende, faz dele o que quer Feito isso que não se desmancha Tem no corpo, tem na trança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do brinco, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do brinco, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Tem goza quando tá querendo Não há nada que ele prenda, faz acontecer Cedinho já tá acordada Maquiada, perfumada, doida de prazer Esquece a hora de comer A hora de dormir e fazer café Feito isso que não se desmancha Tem no corpo, tem na trança, na cabeça da mulher Pois é, minha comade Conserva o seu aí na sua cabecinha Eita, jovem! Véi, machucador Vixe, Maria! Eita, chote! Véi, machucador Véi, machucador Que tanta coisa vai lembrar Ela aí dançando e eu sentindo o cheiro dela Tanto que eu quero andar direito Mas meu velho peito nunca para de doer Oi, eu danço esse chote Com ela o chote Eu morro de roer Oi, eu danço esse chote Com ela o chote Eu morro de roer Ela vez em quando me faz a perriação Mas eu gosto dela e amoleço o coração Sei que vou morrer de amor Amigo, toque o chote Velho, amigo, toque a dor Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Segura nada Eita, chote, velho, machucador Véi, machucador Que tanta coisa vai lembrar Ela aí dançando e eu sentindo o cheiro dela Tanto que eu quero andar direito Mas meu velho peito nunca para de doer Oi, eu danço esse chote Com ela o chote Eu morro de roer Oi, eu danço esse chote Com ela o chote Eu morro de roer Ela vez em quando me faz a perriação Mas eu gosto dela e amoleço o coração Sei que vou morrer de amor Amigo, toque o chote Velho, amigo, toque a dor Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Quando eu começar a chotear Eita, aí ninguém vai mais me segurar Eita, aqui eu arrasto a peste Eita, aqui eu arrasto a peste Estou aqui de novo junto ao meu povo Minha gente amiga Quem me conhece sabe Que eu detesto liga Uma saudade enorme E como deita e toque no meu coração Remédio indicado Pra quem está errado É pedir perdão Vamos fazer as pazes Tendo tantas prazes pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Onde te procurar Saudade, sai, me solta Estou aqui de volta Pra meu bem beijar Por uma briga à toa Quanta coisa boa A gente está perdendo Sertão em noite branca O dia amanhecendo Nossa conversa linda Tem segredo ainda Para um século ou mais Onde tu tá, neném? Não é pra nos gafar Mas não existe um par Como nós dois se faz Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as pazes Tenho tantas prazes Pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade, sai, me solta Estou aqui de volta Pra meu bem beijar Eita que quando o coração quer meu irmão Quando o coração quer, não tem solução Não tem oração e nem rezador Quando o coração quer, ninguém satisfaz Não tem jeito mais pra mudar de amor Quando o coração quer, não tem solução Não tem oração e nem rezador Quando o coração quer, ninguém satisfaz Não tem jeito mais pra mudar de amor Foi assim que a paixão me pegou pela mão E jogou nesse fogaréu Condenado, culpado, carente, doente De amor desse doce mel Quantas horas perdidas eu caí no choro Com saudade do amor que tanto lei vem pé Meu silêncio de prata, segredo de ouro Nada me faz mudar quando o coração quer Quando o coração quer Quando o coração quer Quando o coração quer Segura o coração aí, minha galera Quando o coração quer Quando o coração quer, não tem solução Não tem oração e nem rezador Quando o coração quer, ninguém satisfaz Não tem jeito mais pra mudar de amor Quando o coração quer, ninguém satisfaz Não tem jeito mais pra mudar de amor Foi assim que a paixão Foi assim que a paixão me pegou pela mão E jogou nesse fogaréu Condenado, culpado, carente, doente De amor desse doce mel Quantas horas perdidas eu caí no choro Com saudade do amor que tanto lei vem pé Meu silêncio de prata, segredo de ouro Meu silêncio de prata, segredo de ouro Nada me faz mudar quando o coração quer Quando o coração quer, quando o coração quer Aí não tem quem segure Aí não tem quem segure Esse é o meu Nordeste Nordeste Onde arrebitar o nariz Quem te conhece Quem te conhece é feliz És o encanto de um povo De novo Vou te mostrar como escola Não precisamos de esmolas Tua força está na raiz E eu Que sou cria da tua riqueza Da poesia na tua grandeza Da beleza de uma nação É Brasil Eu vou Passo a passo fazendo história Ser teu filho pra mim é uma glória De ti Sou apenas um pequeno grande Tá na cara que o nosso Nordeste É uma veia Onde a luz do universo clareia Pra iluminar o forró Tá na cara que eu sempre o carrego No peito Meu ofício é tentar sempre um jeito De cantar esse grande xodó 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 Oh 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 Meu torpeste, pode arrebitar o nariz Quem te conhece é feliz, és o encanto de um povo E um novo Vou te mostrar como escola, precisamos de esmolas Tua força está na raiz Que sou criada a tua riqueza, da poesia na tua grandeza Na beleza de uma nação Eu vou Passo a passo fazendo história, ser teu filho pra mim é uma glória É que Sou apenas um pequeno grão Tá na cara que o nosso nordeste é uma veia onde a luz do universo clareia pra iluminar o forró Tá na cara que eu sempre o carrego no peito Meu ofício é tentar sempre um jeito Vem cantar esse grande xodó Xodó, xodó Forró, forró, forró Xodó, xodó, xodó Forró, forró, forró Olha a nação borroseira Borrosa Borrosa Teve alguém que disse que o nosso amor não ia durar pra sempre e que em breve ia morrer Teve alguém que disse que era só amor pra cama e que o calor dessa chama não queria se acender Mas o amor de verdade quando acontece a gente rejuvenesce aumentando o bem querer E quando esse amor é a primeira vista não há ninguém que resista aos encantos do prazer É aí que o coração fica feliz batendo o peito louco de paixão Se abrindo da polpa até a raiz descartando de vez a solidão E canta leve e solto a sorrir e às vezes dá vontade de chorar Por esse amor que deixou de existir e que ninguém vai poder separar Foi amor à primeira vista amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor Igual ao nosso amor não há Teve alguém que disse que o nosso amor não ia durar pra sempre Quem breve ia morrer Teve quem disse que era só amor pra cama E que o calor dessa chama nunca iria se acender Mas o amor de verdade quando acontece a gente rejuvenesce aumentando o bem querer E quando esse amor é a primeira vista não há ninguém que resista aos encantos do prazer É aí que o coração fica feliz, batendo feito louco de paixão Se abrindo da polpa até a raiz, descartando de vez a solidão E canta leve e solto a sorrir e às vezes dá vontade de chorar Por esse amor que deixa eu desistir e que ninguém vai poder separar Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, igual ao nosso amor não há Amor que não tem como separar Amor que não tem como separar Teve alguém que disse que o nosso amor não ia durar pra sempre e que em breve ia morrer Teve quem disse que era só amor pra cama e que o calor dessa chama nunca iria se acender Mas o amor de verdade quando acontece a gente rejuvenesce aumentando o bem querer E quando esse amor é à primeira vista não há ninguém que resista aos encantos do prazer É aí que o coração fica feliz, batendo o peito louco de paixão Se abrindo da polpa até a raiz, descartando de vez a solidão E canta leve e solto a sorrir e às vezes dá vontade de chorar Por esse amor que deixou de existir e que ninguém vai poder separar Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Teve alguém que disse que o nosso amor não ia durar pra sempre e que em breve ia morrer Teve quem disse que era só amor pra cama e que o calor dessa chama nunca iria se acender Mas o amor de verdade quando acontece a gente rejuvenesce aumentando o bem querer E quando esse amor é à primeira vista não há ninguém que resista aos encantos do prazer É aí que o coração fica feliz, batendo feito louco de paixão Se abrindo da polpa até a raiz, descartando de vez a solidão E canta leve e solto a sorrir e às vezes dá vontade de chorar Por esse amor que deixou de existir e que ninguém vai poder separar Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista amor, amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista amor, igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista, amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista, amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista, amor Amor que não tem como separar Amor que não tem quem resista, amor Igual ao nosso amor não há Foi amor à primeira vista, amor Amor que não tem como separar